Olá, seja muito bem-vindos. Confira agora as notícias de hoje que é auxílio emergencial. E se você chegou agora, já se inscreva-se no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum dos conteúdos. Bolsonaro diz que o auxílio emergencial será de 300 por mais 4 meses. O que você acha dessa proposta? Já deixe aí nos comentários. Então vamos para as notícias de hoje. Bolsonaro diz que o auxílio emergencial será de 300 por mais 4 meses. Se você acha pouco, comente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, dia 1º, que o auxílio emergencial será de 300 por mais 4 meses. O valor do benefício foi criado para atender trabalhadores informais que perderam renda em razão da pandemia do novo coronavírus. Foi anunciado após a reunião do presidente com o ministro e parlamentares aliados no Palácio da Alvorada. A criação do auxílio emergencial em abril teve como objetivo ajudar trabalhadores informais. Guedes informa a aliados que o auxílio emergencial será de 300 em 4 parcelas. O auxílio emergencial foi prorrogado uma primeira vez por mais duas parcelas de 600 e, nas últimas semanas, as alas políticas e econômicas do governo discutiram um novo valor do benefício. O presidente também informou que a reforma administrativa vai ser enviada ao Congresso nesta quinta-feira, dia 3. Encaminhar na quinta-feira a reforma administrativa, que, fique bem claro, não atingirá nenhum dos atuais servidores. Ela se aplicará também apenas em futuros servidores concursados, afirmou Bolsonaro. Essa é a sua notícia de hoje. Se inscreva-se e deixe o like. E se inscreva-se no canal.